Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que me soa, faça o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo e meus sonhos vêm me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sofredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em minha solidão Só que não moveu ainda esse amor Canta! Quando o coração da gente se apaixona Fica pra de fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faça o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica pra de fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faça o tempo que passa Não há nada que destrua, faça o tempo que passa A essa distância que no céu parou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo e meus sonhos vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, fez um desejo Esse amor me fez, meu amor, pensou, perdoou Amadureci de alma em coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não moveu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica pra de fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faça o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica pra de fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faça o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica pra de fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faça o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica pra de fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faça o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Liga pra gente, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe bem e passe